São José, também em busca do quarto título. Consecutivo. 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 Você é um homem terrível. Eu conheço você há muito tempo. Primo do Fabriciano. Conheço toda a sua família, José Almeida. E você está morando aqui perto. Eu moro na Etapaio e estou torcendo aqui para o time do meu pai Josiano. É da município de Campanheca de Lourdes, fazendo parceria com a fartura do P.O.I. Junto com esse grande amigo, irmão, parente, entendeu? Eu sou de Campanheca de Lourdes, estou aqui abraçado com o meu pai Josiano. Filho da fartura do P.O.I. Grande amigo. Estou sendo o penúltimo dele. E junto com toda a galera que eu amo aqui dentro do P.O.I. Da fartura do P.O.I. Só tem uma amizade aqui. É o que, bichinho? É a feita da foto do João P.O.I. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que você está rascando? Puxa a negra aí, moço. Pode não, moço. Pode não, moço. Amanhã dá cadeira. É trafo aí. Não pode fazer isso não, bichinho. Jornal Tribuna da Região, prosseguindo aqui em fartura do P.O.I. Agora com o nosso amigo vereador. Zanilton. Zanilton. Nosso amigo velho. O que você está achando aí do jogo? Rapaz, aqui é um jogo importante. Eu estou com dois times. Eu quero que tenha um bom futebol aí para São José, para o time do Juventus. Que faça um bom futebol. O que ganhar é merecido. Os dois... Era sem campeão, mas apenas só... Aí você está aqui, mas nosso amigo Pedro Jacu aqui. Pedro Jacu. Perdão, perdão. Eu acho que a minha importância é o seguinte. Os dois times é da rua, é da cidade. Para mim, o que ganhar. Eu só não quero que... E eu vou aquele negócio velho, de revancheiro, sei o que, pá. Quem perder, depois vai com um contrinho. Pronto, nós estamos... É... Na paz, não é Pedro? Para mim, é tudo na paz. Vai lá. São José. Meu amigo, meu parceiro. Agora isso aqui é Juventus, velho. Bom. E vamos ser campeão. Pronto, acabou. É o que realmente. É o velho. Aqui na Jornal da Lila. Vai lá, Bernardo. São José. Galera Pela Vista. Bela Vista, você é do Bela Vista. Muito bem. É o mesmo, né? São José, são os seus. Quarto título. Bela Vista é o mesmo. E aí, raponês? Tem um bom esse cara. E aí, raponês? E aí, raponês? Biro! Bora, Biro! Bora, Biro! Sai não, porra! O mandato só em casa. Não tem um prazer assim, não. Abílio bate no gol. Opa, é errado, hein? Ei, deixa. Bota, porra! Bota! Opa, Abílio! Opa, é errado, Abílio! Bora, Abílio! Olha, errada aqui o que é que dá. Opa! Opa! Passa aí, bapô! O gol e a gente joga no campo, hein? Não tem um jeito para abrir, não, pô. Não tem remédio, não. Aproveitava a oportunidade, pô. Ele só jogou um jogo bom, porque ele não bebeu. Só um. É, garoto, não, pô. Não tem um jeito para abrir, não, pô. Já fora ali, já, pô. Ali sem ver nada, pô. A gente descansar e compreender ela é. A gente vai se dar. 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 Não tem um jeito para abrir. Tá com ele, tá com ele. Ei, juizão! E é isso aí, juizão E aí, juizão É lá, é lá E a porta é lá, logo Empurra o cara direi, rapaz Mano, é isso aí, bebê Corpo tratado não Corpo tratado não, viu Bota ali Amor 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 Com o chão, juizão Aqui é São José, aqui é São José Vamos calar, vamos calar eles Se liga aí, ó Volta aí, ó É São José e Juventus É São José, aqui, rapaz! Só dá São José a todos É São José e Juventus É São José, doidão É São José, doidão É São José É São José Acerta aí É São José e Juventus É São José e Juventus É São José É dois É dois Perdão das menina São José e o Juventus São José, também em busca do quarto título Consecutivo Consecutivo É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Um goleiro dessa largura aí é difícil Um goleiro dessa largura aí é difícil, hein? Um goleiro dessa largura aí é difícil pra ela passar, meu amigo Você vê como um goleiro de largura grande e até as pequenas Muito bem, meu irmão! Muito bem, meu irmão! Muito bem! Parabéns aí! Tá de zero! Tá de zero! E aí, meu irmão! Fala com... Quando tu dê daí, o que foi? Poxa, abriu, abriu! Oh, rapaz! Tô com um sissi ali, ó! Vai, grande! Agora é pena! Não tem outra história não, viu? É, Flamengo! Diga aí! Diga aí, meu filho! Diga aí! Pode ser! Fala verdade, mas eu sou o São Rio, velho! É, tá certo! E eu sou o São Rio! Tem razão, ele tem razão, não tem não? Tem, tem razão! Tem um direito, velho! Tem direito!